E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, vou dar uma dica aí, como sair do sedentarismo. Então pessoal, vocês tem que começar primeiro devagar, não pode ter pressa. Bom, você não engordou da noite pro dia, né? Você demorou aí vários anos pra engordar e agora você quer emagrecer da noite pro dia. Vai lá, calma aí, calma aí. Tem que ser tudo no seu tempo. Então o que você vai fazer primeiro? Bom, você tem que começar devagar. Primeiro você começa fazendo uma caminhada, começa aí pelo menos umas duas vezes na semana fazendo uma caminhada. Depois você vai aumentando aí pro passar da semana, umas três vezes por semana, entre 30 minutos mínimo e uma hora, uma caminhada de leve. Não vai querer inventar de fazer HIIT, hein meu filho? Não vai inventar de querer fazer HIIT. Você é obeso, você vai estourar seu joelho na primeira corrida que você der. Primeiro meio quarteirão que você correr, você vai já fazer seu joelho ir pro saco. Então tenha calma. Outra coisa, você não sabe como tá sua saúde, você é sedentário, você nunca fez nada. Você não sabe se tá com pressão alta, se você tá com a pressão normal. Aí você vai lá fazer um HIIT lá, infarta no meio da rua, aparece amanhã lá no jornal. Jovem vai fazer HIIT e infarta no meio da rua. Então vai devagar, começa só com a caminhada, não inventa moda. Porque HIIT agora é a coisa da moda, né? Já existe há trocentos mil anos, mas agora é a moda. Então tá, você começa na caminhada, vai lá de manhã cedo, faz a sua caminhada de boa e tal. Outra coisa, segunda dica. Comece a diminuir a quantidade dos seus alimentos. Não vai querer ser radical também. Agora você resolveu emagrecer, você vai tirar tudo que você come. Não vai mais comer coxinha de frango de manhã cedo. Você vai comer frango e batata doce. Não precisa ser radical assim também não. Então, se você tá aí obeso, você vai querer também emagrecer da noite pro dia. Só achando que vai mudar, porque tá comendo agora mais saudável. Não é assim. Se você mudar drasticamente, você não vai conseguir manter aí uma rotina. Você vai simplesmente enjoar rapidão. Então, o que que você vai fazer? Você vai diminuir a quantidade do que você come. Bom, como você vai fazer isso? Se você, por exemplo, comer uma coxinha de manhã cedo. Come pelo menos metade da coxinha, né? Tá, quem é que come uma coxinha de manhã cedo? O que que é desgraçado que faz isso? Mas tudo bem. Tem gente que deve fazer. Bom, outra coisa. Se você come bastante durante o almoço, durante a janta, tenta diminuir as quantidades que você come. Pelo menos aí na metade. Daí, depois que você fizer isso, o que que você pode fazer? Primeiro, você diminuir a quantidade do que você come. Continua comendo normalmente. Se você comer uma caixa de bombom, come metade da caixa de bombom. Depois de um tempo, de algumas semanas, se você tava comendo metade da caixa de bombom, começa a comer aí dois bombons por dia só. E assim por diante. Você vai diminuindo as quantidades semana após semana. Não precisa ter pressa pra emagrecer e tirar tudo de uma vez. Faz durante o mês a dieta e depois para. Enjoa. Já volta tudo comer o dobro do que você comia. Então tenha calma. Semana após semana. Tem que ter tempo. Tempo. Agora, depois que você já começou a diminuir, os alimentos que você come, a quantidade dos alimentos que você come, agora tá na hora de você trocar os alimentos por opções saudáveis. E quais opções seriam essas? Bom, se você come um pão normal, um pão branco de manhã, você pode estar trocando por um pão integral. Se você come arroz branco normal no seu almoço, você pode estar trocando por um arroz integral, ou por uma mandioca, ou por uma batata doce. Você tem que trocar os alimentos por alimentos mais saudáveis. carne, procura comprar carnes magras. Lógico, pode comprar aí uma alcatra, um contra-filé, mas tenta tirar a parte que tiver gordura. Patinho é uma das carnes mais magras que tem, e o preço é bem acessível. Vai querer comer cupim e costela também, né meu filho? Em vez de você comprar refrigerante ou sucos normais de caixinha, começa a optar pelas opções mais saudáveis. Pega aquele suco, sabe? Bom, embora nenhum suco seja bom, o menos pior seria aquele no pacotinho, você vê o rótulo dele, ele não vai estar lá escrito que tem açúcar. Ele vai estar escrito que tem maltodextrina, que é um carboidrato, mas na quantidade que tem lá é coisa mínima. Então, é um suco que não vai fazer tanto mal assim. Os refrigerantes. Troca os refrigerantes normais pelas versões zero, ou as versões com estévia, que é um adoçante aí natural. Café, sucos que você for fazer, ou doces, qualquer tipo de comida que você vai colocar açúcar, tenta colocar no lugar da receita, ou tomar no lugar, o adoçante. Procura um adoçante bom aí, um estévia, que é o adoçante mais saudável que a gente tem hoje em dia. Bom, no caso, o estévia é caro, pessoal. Caso vocês não queiram comprar o estévia, compra um adoçante que caiba no seu orçamento. Mas, pelo menos, já troca no lugar do açúcar. Bom, como vocês já vão ter diminuído já a quantidade de alimentos, já vão ter trocado já por alimentos integrais. Agora, está na hora de você tentar comer de três em três horas. Eu sei que é difícil você ter tempo para comer de três em três horas, mas é uma coisa muito importante aí. Porque assim, quando você comer de três em três horas, você não vai chegar na próxima refeição com muita fome. Então, isso vai te ajudar a manter aí um certo controle. Bom, pessoal, depois que você já fez tudo isso, está na hora de você procurar um profissional. Para quê? Porque você deve ter emagrecido aí uma quantidade boa aí entre 10 e 15 quilos, sem precisar ir no profissional ainda, só fazendo essas pequenas mudanças. E agora você deve ter estacionado, você não deve mais estar indo para frente. Então, está na hora de você procurar um profissional para fazer exames, ver como é que está a sua saúde, como é que estão seus hormônios, se estão todos certos. Ele vai fazer exames, vai ver sua pressão, seu coração, tudo que precisar ser feito, ele vai ver. Vai fazer uma avaliação física em você geral. Daí, com isso, o que você vai fazer depois disso? Depois disso, vai começar uma atividade física mais intensa aí. Daí você entra na musculação, no crossfit. Eu sugiro você entrar na musculação. Por quê? Porque se você estiver emagrecendo e estiver trocando, estiver emagrecendo e estiver perdendo gordura, corre o risco de você ficar com muita flacidez. Então, por que a musculação? Porque você vai estar fazendo a troca. Você vai estar trocando a gordura por músculo. Então, não vai ficar tanta flacidez assim. Sim, obviamente, vai ficar com um pouco de flacidez na sua pele. Mas, quanto mais músculo você conseguir ganhar, menos vai ser a perceptível, a flacidez que você vai ter. E outra coisa importante. A musculação, como você vai aumentar a sua massa magra, quanto mais massa magra você tem, mais metabolismo basal você vai ter. Ou seja, em repouso, você vai estar queimando muito mais calorias do que você queimava antes. Obviamente, quando você estiver emagrecendo, você vai estar perdendo também massa magra. Então, a musculação vai ajudar a manter. Não tem como, pessoal, você emagrecer e não perder massa magra. Por mínimo que seja a perda de massa magra, ela vai existir. Mas o mais importante é você perder a gordura corporal. Se você não estiver fazendo musculação, você vai perder muito mais massa muscular do que se você não tivesse feito. depois eu vou mostrar para vocês, pessoal, a minha bioimpedância. Quanto de massa magra eu perdi durante o meu emagrecimento. Eu perdi muito pouca massa magra. Mas por quê? Porque eu sempre estava praticando musculação. A alimentação, pessoal, para emagrecimento e para hipertrofia, ela é bem diferente uma da outra. Por quê? Porque para o emagrecimento, você vai ter que ter um déficit calórico de qualquer jeito. Não existe como você emagrecer, perder gordura corporal sem o déficit calórico. E para gerar hipertrofia, você tem que comer mais, tem que ter sobra de calorias no seu corpo para gerar músculo, musculatura. Então, primeiro você vai ter que emagrecer de qualquer forma, para depois partir para a hipertrofia. Não adianta querer os dois juntos, porque vai ser aí conflitante, vai ser mínimo os seus resultados. Você emagrecendo primeiro, para depois ganhar massa muscular, seu resultado vai ser muito mais rápido. Se inscreve aí no canal, pessoal. Dá um gostei, compartilha com os amigos. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook. E lembrem, só não segue a gente na rua.